Olá, meninos e meninas! Mais uma aula de língua portuguesa. Meu nome é Maria Beatriz e falaremos especificamente sobre concordância verbal. Já se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para receber sempre mensagens quando publicarmos novos vídeos e vamos começar. A concordância verbal, como uma regra geral, se dá pela relação de harmonia que se estabelece entre o verbo e o sujeito na construção de determinado período. Essa relação concordante se dá seguindo algumas regras específicas. Veja quais são. Quando eu tenho uma relação de concordância com o sujeito simples, o verbo concorda com o sujeito concordando em número e pessoa. Por exemplo, as meninas, sendo um sujeito no plural, se apresentaram, com o verbo também no plural, lindamente, como um adverbo. Então, o correto é, as meninas se apresentaram lindamente, meninas no plural, verbo também no plural. O mesmo quando o verbo está antecipado do sujeito, por exemplo, ocorrerão novas apresentações em breve, ocorrerão no futuro, ou no futuro não, no plural. Se referindo a apresentações também no plural. Um outro exemplo com o verbo anteposto do sujeito. Existem histórias que emocionam. Histórias que emocionam é o sujeito do verbo existir. E esse verbo cobra a concordância conforme o sujeito. No plural, existem histórias. Mas devemos nos atentar a um verbo semelhante, cujo sentido é muito próximo, que é o verbo haver. O verbo haver não é flexionado, ele é invariável. A utilização dele nessa mesma frase seria com a sua apresentação no singular, por exemplo. Há histórias que emocionam. Então, existe uma questão específica em relação ao verbo haver, que não se flexiona. Em outra questão, eu tenho a concordância em relação à pessoa. Eu, tu, ele, ou no plural. Nós, vós, eles. Quando eu concordo com a segunda pessoa, seja no singular ou seja no plural, o verbo deve estar de acordo com ela. Por exemplo. Tu fizestes novas amizades. Como a pessoa é tu, segunda pessoa do singular, o verbo precisa concordar com ela. Fizestes. Esse é o correto. Quando eu tenho um sujeito composto, anteposto, eu tenho a possibilidade de um verbo concordar no plural. Seria o exemplo de Jorge e Antônio estavam apreensivos. Estar no plural porque se refere a Jorge e Antônio que compõem um sujeito composto. Ainda nessa ocorrência, o verbo pode ser apresentado no singular quando os substantivos que compõem um sujeito composto apresentam-se como estão sinônimos ou estão no mesmo plano de significação. Por exemplo, amor e amizade nos fortalece sempre. Embora exista a possibilidade de apresentação do fortalecer no plural, como amor e amizade são sinônimos, estão ali muito próximos em relação à sua significação, a conjugação do verbo pode ser no singular. Quando há uma gradação sequencial dos núcleos do sujeito, o verbo também pode concordar no singular. Por exemplo, um dia, uma semana, um mês se passou sem que ela voltasse. Perceba que o verbo passou está se referindo somente ao último substantivo. Isso porque um dia, uma semana e um mês configuram uma relação gradativa e o verbo concorda só com o último deles. Eu também posso conjugar o verbo no singular quando o sujeito composto é sintetizado no final das contas por palavras como tudo, nada, cada um, alguém, ninguém. Nesse caso, não existe a necessidade de flexão no plural concordando com a composição do sujeito. Por exemplo, a noite, a chuva, o trânsito, nada nos favorecia. Nesse caso, embora o sujeito composto seja a noite, a chuva, o trânsito, esse sujeito é resumido com a palavra nada. E o verbo favorecia concorda diretamente com nada no singular. Por fim, o verbo concordante também pode ser apresentado no singular quando o sujeito é composto por verbos apresentados no infinitivo, exceto quando esses verbos no infinitivo forem determinados por um artigo ou se apresentarem como antônimos em determinada sentença. Veja o exemplo para isso ficar um pouquinho mais claro. Alimentar-se bem e praticar exercícios é essencial. Perceba que o verbo ser é apresentado no singular, porque os termos alimentar e praticar como verbos no infinitivo não são determinados por um artigo e não representam antônimos na composição do sujeito. Então, eu posso concordar esse segundo verbo no singular com o mais próximo. Se houver essa determinação com o artigo, por exemplo, o alimentar-se bem e o praticar exercícios, o próximo verbo, que seria o ser, necessariamente precisa estar no plural. Seria, então, são essenciais. O alimentar-se bem e o praticar exercícios são essenciais. Isso porque existe a delimitação do artigo o. No primeiro caso, sem o artigo o, eu posso concordar o verbo no singular. Em outro caso de concordância verbal, nós temos um sujeito composto, pós-posto ao verbo. Nesse caso, esse verbo pode concordar com todos os núcleos do sujeito ou somente com o mais próximo. Olha só o exemplo. Permaneciam em silêncio aluno e professor. Aluno e professor compõem o sujeito e permaneciam no plural refere-se aos dois núcleos, aluno e professor. Essa mesma sentença pode ser apresentada com o verbo no singular. Permanecia em silêncio aluno e professor. E nessa segunda ocorrência, o permanecia no singular concorda somente com o aluno. Viu só? Em último caso de concordância verbal em um plano geral, nós temos um sujeito composto por pessoas diferentes, pessoas verbais. Olha só. Nesse caso, o verbo vai para o plural de acordo com a pessoa de número mais baixo. Anotou? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Perceba que o eu tem um grau mais baixo que o tu, que tem um grau mais baixo que o ele, o nós tem um grau mais baixo que o vós e assim por diante. Por exemplo, tu e eu somos amigos. Como eu é a pessoa de grau mais baixo, o verbo concorda na primeira pessoa. E como o sujeito é composto, ele precisa ir para o plural. Então, tu e eu somos amigos. E assim por diante. Olha só. Tu e ele sois amigos. Nesse caso, como o tu é a pessoa mais baixa em relação ao ele, o verbo no plural concorda com tu. Tu e ele sois amigos. Só que temos uma observação importante nesse caso, porque na língua portuguesa espalhada pelo Brasil, pouco se usa o tu. São regiões específicas do Brasil que utilizam cotidianamente essa pessoa na fala. Por isso, por não ser tão recorrente, acaba se tornando optativa a concordância com ele. Então, poderia ser, tu e ele são amigos, de acordo com as modificações contemporâneas da língua. Seguindo essa ideia, então, se eu colocar eles e eu somos amigos, o somos existe porque eu é uma pessoa mais baixa em relação a ele. Parece confuso, mas é simples. Reveja os três exemplos e perceba a relação de concordância, sempre no plural, com a pessoa de grau mais baixo. Eu mais baixo que tu, tu mais baixo que eles. E eu mais baixo que eles também. Bom, essas são as regras gerais de concordância verbal em relação ao sujeito simples e ao sujeito composto. Eu espero que tenha ficado claro e eu espero que você também tenha anotado tudo. Curta o nosso vídeo se você gostou da aula, compartilhe com seus amigos, procure-nos nas redes sociais e clique aqui nos links da descrição dos vídeos. Assim continuaremos postando novidades e nos vemos nas próximas aulas. Até lá!